Música Senhora subsecretária de políticas para a mulher Senhor secretário municipal do governo Senhor secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos Senhor representante do comitê intertribal Senhora representante da Secretaria de Cultura e Turismo E demais autoridades aqui presentes Senhores e senhoras, amigos, crianças aqui presentes Bom dia Nakeyeye Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia É um imenso prazer para mim estar de volta a Campo Grande Estive aqui há exatamente um ano Na ocasião, como já ouvimos, me encontrei com o cacique Daniel de Silva E muitos de vocês, o prefeito também Fiquei fascinado pela importância deste lugar tão especial Fruto da visão da cacique Enir Para ajudar a comunidade a preservar sua cultura e tradição Embora estejam vivendo no meio urbano As colunas deste lugar estão repletas de força e paixão E foi com entusiasmo que nós aceitamos deste modo o convite do cacique Daniel Para contribuir para este projeto de revitalização do espaço Para que o memorial continue com sua finalidade tão importante É assim um grande prazer para mim participar desta cerimônia Que coroa o trabalho incansável e intenso que ocorreu nos últimos meses Sim, o resultado dos trabalhos de revigoramento é impressionante Estou satisfeito que o processo pelo qual vemos hoje o espaço revitalizado Seja fruto de uma estreita colaboração dos parceiros do projeto Seja o cacique e a comunidade da aldeia A prefeitura de Campo Grande O comitê intertribal A secretaria de cultura e turismo E a subsecretaria de políticas para a mulher O memorial ganha também particular importância para o Canadá Quero agradecer-lhes por terem tornado um ponto de encontro para nossas culturas Vocês se receberam a artista canadense Fanny Pierre Galarnon Que veio através de sua arte conceber esta relação estreita e calorosa que existe entre o Canadá e sua comunidade Acreditamos que Fanny Pierre era a artista mais indicada para este trabalho aqui atrás Ela aprendeu a pintar em projetos comunitários de murais artísticos em diferentes comunidades no Brasil E depois trabalhou em várias comunidades indígenas lá no Canadá Agradeço pela calorosa boas-vindas que vocês deram a ela Bem como a todas que contribuíram para a criação deste esplêndido mural Que ilustra nossa amizade Celebramos essa amizade hoje também em companhia de Carrington Christmas aqui do lado Ativista pelos direitos da juventude indígena no Canadá Ela aceitou com grande entusiasmo nos acompanhar Representando a Associação das Mulheres Indígenas do Canadá Muito obrigado, Carrington Sua presença tem grande valor para nós Na medida em que permite que se estabeleça uma relação pessoal E que se inicie o diálogo sobre as experiências vividas pelas pessoas de origem indígena no Canadá e no Brasil Hoje à tarde terá lugar um debate sobre o que significa ser indígena e ser mulher Ela poderá aprender mais sobre a experiência de vocês E será convidada a compartilhar de uma forma aberta e transparente sua perspectiva sobre os desafios enfrentados pelas populações indígenas no Canadá e sobre as soluções adotadas para enfrentá-los Em nossa opinião, essa troca de experiência nos dá uma oportunidade para refletir juntos sobre como resolver diferentes situações cujos paralelos podem ser estabelecidos entre os desafios enfrentados pelas comunidades em todo o continente americano Entre estes desafios está de proteger a relação entre as pessoas e suas culturas e tradições Um dos objetivos deste trabalho de revigoramento do memorial é a revitalização de um espaço onde todos possam se reconectar com sua cultura e tradições Acolher um espaço propício a reflexão sobre as possibilidades e a adução de novas ferramentas e novos conhecimentos Pretende-se que seja um local onde, sobretudo, direitos e tradições indígenas em todo o mundo Dedicamos, através de cada um de nossos atos, uma atenção especial à emancipação das mulheres e meninas e à igualdade de gênero Pois acreditamos que o progresso para um mundo mais justo, próspero e inclusivo não é possível se as mulheres e as pessoas de origem indígena forem deixadas à margem Agradeço a todos que participaram deste projeto Somos gratos por seus esforços que permitiram que este espaço recuperasse todo o seu esplendor Muito obrigado A Inapu e Akoei A Inapu e Akoei